Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como eu tinha prometido, vou fazer agora uma etapa aqui dos olhos do leão. Para vocês que gostam de arte, que tem acompanhado aí o meu trabalho. A gente vai fazer agora, eu prometi ontem, fazer esse trabalho aqui dos olhos do leão. E prometi que eu queria fazer agora ao vivo. Então, convido a vocês, amantes da arte, amigos, irmãos em Cristo. Vamos acompanhar o processo, eu vou tentar ir fazendo e passando algumas dicas. Claro, nem todos aí pintam, mas não, não acho. E é interessante vocês verem ao vivo e saberem como que é feito, como é o processo de uma pintura e os efeitos que nós colocaremos nos olhos do leão. Então, vamos iniciar por esse aqui e depois esse está mais de lado. Legal, vou iniciar, vou chegar a câmera para perto, para vocês acompanharem de perto. Porque assim está um pouco longe, vocês não vão poder visualizar direito. Um abraço aí para o Michel, Michel, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão na paz, Alex? Obrigado aí pelo carinho aí que você tem tido pelo meu trabalho. Maria de Lourdes, irmã, fica na paz, irmã. Deus abençoe. Então, vamos lá, vou chegar, galera, um pouquinho mais perto agora. Para vocês verem o mais próximo possível e acompanhando o passe-a-papo. Está legal? Então, vamos lá. Vem comigo. Vou aproximar o máximo aqui. Valeu, Michel, um abraço. Então, vamos lá. Tentar chegar o mais próximo possível para vocês visualizarem o melhor possível. Vamos lá, hein? Bom, na verdade aqui eu já dei uma queimada na estrutura. Eu já dei uma queimada nela. Na imagem. Na parte dos olhos. E agora a gente vai atrapalhando essa parte aqui, a parte de luminosidade. Aonde está batendo mais luz, a gente vai passar por cima. E vamos formando os olhos do leão. Vamos iniciar aqui, por esse aqui e depois o outro. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de marrom. O amarelo. Vamos trabalhando aqui. Nessa área aqui eu vou jogar um pouquinho de branco. Marrom com o amarelo aqui em cima. Aqui é a parte que leva a sombra. E agora eu vou jogar um pouquinho de branco aqui. Para dar uma luminosidade. Olha aqui. Nessa área aqui, ó. Ok? Está dando para ver aí, né? Vamos lá. Vamos jogar aqui um pouquinho mais de marrom com o amarelo. Junto com o branco. Não acho que certo. Vamos lá. Beleza. 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 Aqui nessa área aqui, a gente coloca um pouquinho mais de marrom. Informando aí os olhos. Os olhos do leão. Estão dando para visualizar aí, né, galera? Então vamos lá. Vamos lá. Repare que eu estou mantendo aqui a parte de luminosidade. Essa área aqui, ela entra um pouquinho mais de sombra. Fica... Valeu, Matheus. Matheus Baixo. Um abraço, amigão. Ela fica um pouquinho mais abaixo. Então a gente vai trabalhar com um pouquinho de preto. Para dar uma sombra. Nessa área aqui, ela pega mais sombra. Então vamos trabalhar misturando um pouquinho de preto no marrom. Tá bom? Aqui, ó. Nessa área aqui, ela vai entrar mais sombra. Beleza? Dá para não exagerar muito no preto. Coloca o marrom por cima. É isso aqui. Vai ficar uma linha. A gente molha um pouquinho no pincel. Essa tinta aqui é PVA. E vamos fazer um degradêzinho aqui, ó. Passando da cor escura para a cor clara. Bom, é isso aí. Ok? Bom, é uma estrutura aqui inicial. Agora a gente vai trabalhar com um pincel mais fino. Um abraço aí, Alex, Adriana. Vamos lá, hein? Então agora a gente vai trabalhar. Fizemos uma estrutura aqui. A bola dos olhos do leão. Vamos colocar... Só com preto. Pincel mais fino aqui, ó. Tá legal? Tudo bom, Fernanda? E as canecas, fazendo sucesso. Um abraço aí para você e para o Romulo, tá, Fernanda? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, galera. Os olhos agora. Já trabalhei luz e sombra aqui. Vou chegar mais perto. Vou focar mais o olho aqui. Eu estou pintando. Aí. Então eu já trabalhei luz e sombra. Vocês podem ver que eu fiz o trabalho com preto de sombrear. E agora eu vou colocar a bola dos olhos do leão. Com preto puro. E agora eu vou colocar a bola dos olhos do leão. E agora eu vou colocar... A bola dos olhos do leão. E agora eu vou colocar aqui. Boa, Bola. Tá legal. Vou colocar um pouco do olho, mas já dá para fazer. Ok? Boa, Edna. Obrigado. Edna Castro. Obrigado aí pelo carinho. Espero estar contribuindo para vocês aí. Aprender um pouquinho sobre arte. sobre pintura bom galera, feito aqui a estrutura vamos trabalhar agora a área preta dos olhos do leão, ela é bem preta mas a gente pode fazer uns reflexos de luz, ok? eu vou escurecer um pouco mais aqui essa área tem que ficar bem preta mesmo toda a área próximo a área de luz ela tem que ficar bem mais escura a luz está aqui, então aqui tem que entrar uma parte mais escura então vamos lá é isso aqui agora como é que a gente pode diferenciar essa parte escura aqui dos olhos com uma realidade um pouco a mais que é o brilho dos olhos vamos usar o branco é claro, vamos trabalhar com o branco o branco a gente pode colocar uma luminosidade aqui ao oposto aqui da vamos colocar aqui nessa posição vamos entrar um brilho aqui vamos fazer também uma luminosidade aqui um pouquinho isso aí de preto bom, vamos lá vamos fazer aqui uma muito cuidado que aqui não pode ficar é muito muito branco vamos lá deixa eu limpar o pincel aqui o pincel está sujo agora dá beleza, agora dá galera vamos lá é isso aí está vendo que os olhos já estão se formando aqui os olhos do leão está ficando bem nítico bem vivo vamos colocar aqui um brilho ok está dando para visualizar aí dona Estela um abraço dona Estela um beijão no coração bom, vamos dar mais um pouquinho de luz aqui galera está bem aceso os olhos do leão mas vamos procurar dar mais um pouquinho de luminosidade aqui então vamos trabalhar aqui ó isso assim agora ficou bem bem vivo mesmo bem aceso a luminosidade está legal vamos dar mais um pouquinho de luz aqui ó cantinho beleza ficou bom né pessoal então essas marquinhas brancas que eu fiz aqui é porque geralmente em volta dos olhos Viviane Serpa um abraço também beijo no coração obrigado pelo carinho aí de estar acompanhando tá então essa parte aqui é porque é uma parte bem úmida né essa parte dos olhos do leão e a gente pode estar colocando essa luminosidade aqui para não ficar tudo preto né vamos colocar aqui também um pouquinho e a gente pode mariar um pouquinho mais aqui dá um efeito mais real bom tá bem vivo aí agora vamos trabalhar aqui essa parte essa parte aqui ela tá um pouco escura mas ela poxa Edmilson Ferreira abre a mão paz de Jesus Cristo beijo no coração vamos trabalhar agora pessoal essa área aqui ó ela é uma parte também branca aqui ela tá nós queimamos com grafite mas ela também é branca vou tentar fazer com esse pincel aqui ele é muito pequeno mas vou tentar fazer com ele se não der eu troco vamos começar a trabalhar aqui ó os pelos tentando trabalhar os pelos veja que eu vou passando ele de lado eu passo ele de lado aqui ó não passo deitado de lado pra dar o movimento dos pelos de cima para baixo olha isso aqui ó de cima para baixo vou tentar aproximar mais não sei se vai dar mas eu vou tentar aproximar um pouquinho mais só tá pra você rapaz querido rapaz Edmilson então vamos lá vamos acompanhar aí o processo dos olhos do leão vamos fazer no primeiro depois quem perder não se preocupa que eu vou fazer o outro aqui vou explicar novamente vamos lá então vamos trabalhar aqui fazendo um efeito de pelos né você pode estar usando também a lateral a lateral do pincel aqui vai ficar bem bacana tá eu pintei eu pintei primeiro de cinza aqui acinzentado é poxa Edna de Castro obrigado hein obrigado pelo carinho agradeço Deus abençoe então vamos lá eu queimei primeiro de cinza escuro pra dar efeito o branco sobressair melhor então vamos lá vamos trabalhando aqui em vazar tá ficando um efeito bacana hein vamos continuar vamos lá tá se formando aí nosso neide um abraço querida tudo bem Deus abençoe vamos lá vou procurar dar um destaque bem bem branco nessa nessa região aqui nessa área vamos lá quase finalizando essa área aqui embaixo aqui a gente pode estar passando com o pincel de lado passando um pouquinho da linha que aqui vai começar uma outra tonalidade tá pessoal vamos lá quem pinta aí sabe o que eu estou falando fazendo aqui uma estrutura bom tá aí ficou bem bacana o efeito vou dar um pouquinho mais de luminosidade lembrando que não é pra cobrir todo o cinza do fundo tá eu vou deixar aí umas partes aparecendo que vai funcionar como efeito de sombra agora vamos dar volume vamos dar mais volume aqui em cima da volume preencher as partes que ficaram vazias não preenchendo até embaixo bom tá aqui tá aí galera ficou legal esse efeito aí essa região aqui ela entra também um pouquinho de branco porém não é totalmente branco tá vamos lá ela entra um efeito de branco mas não é totalmente branco vou usar vamos dar o pincel aqui vou usar um pouquinho de bed tentar fazer essa área aqui pessoal na lateral aqui ela tem uma marcação porém não é totalmente branco vamos lá vamos lá esse aqui bom o ideal pra fazer pelo do do leão o ideal seria um pincelzinho desse aqui e ele puxa bastante as linhas então vamos usar vou colocar o branco aqui e vou puxar com ele pegar a tinta vou tentar puxar com ele aqui pra ver ó tá vendo ele tá dando um efeito aqui de pelo legal esse pincel é isso aí bem de leve ó esse efeito aqui ficou bacana vamos olhar aqui ele legal tá dando pra ver legal venido irmão pai de jesus tudo bem vamos lá e vamos fazer agora a emenda aqui passando do branco para o pés mas de uma forma de degradê vamos lá vai dar certo vai dar certo vamos lá aqui ó já tô passando isso beleza beleza isso aí foi joia isso aqui é uma estrutura pra poder depois oi selva tudo bem vamos lá isso aqui é uma estrutura pra eu depois ir trabalhando a parte uma parte do leão cabeça vamos escurecer aqui um pouquinho e esse aqui essa tinta aqui é ferviado de parede ela seca muito rápido quanto é que como eu tô gravando ela demora um pouquinho mais ela dá tempo de secar mas vamos lá mas vai dar pra fazer ó beleza tá vendo bom depois eu vou dar continuidade nos olhos tô fazendo aqui agora vamos partir pro próximo olho aqui vamos fazer tudo de novo quem perdeu quem perdeu o efeito do olho aqui fica ligado que agora eu vou fazer desse vou virar pra cá ó carro obrigado valeu amigo ok vamos lá vamos tentar agora fazer isso aqui vou fazer de novo você que perdeu que chegou agora aí na live vamos ver como que eu fiz o efeito desse olho aqui do leão vamos ver o que que foi feito e acompanha aí pra ver como que se faz o olho do leão ok quem chegou agora e perdeu então fica ligado aí vamos de novo vou repetir tudo que eu falei desse vou repetir nesse aqui então vamos lá aqui eu fiz uma estrutura eu queimei pra parede não ficar muito branca e eu fiz a parte da luminosidade qual cor eu vou usar vou usar vou usar cor marrom claro um pouquinho de marrom claro com um pouquinho de amarelo o amarelo ele vai entrar aonde está essa luminosidade aqui então vou começar com o marrom claro ok vamos lá marrom claro aqui isso esse olho aqui ele está de lado né e essa área aqui a gente vai usar o amarelo sem limpar o pincel vamos pro amarelo agora sem limpar o pincel vamos no amarelo e essa aí está feita aqui está vendo ainda ficou um pouco escuro então a gente vai usar o amarelo com um pouquinho de branco o branco vai dar um efeito de luz luminosidade vamos colocar aqui um pouquinho de branco vai dar uma clareada somente nessa lateral aqui está dando para ver aí né pessoal vamos lá beleza vamos espalhar agora a parte que pega luz vamos jogar molhar um pouquinho o pincel para fazer o degradê agora nessa área aqui ela vai entrar sombra vai entrar sombra como é que a gente vai fazer a sombra vamos botar o marrom que a gente fez aqui no centro vamos colocar um pouquinho de preto tá ao mesmo marrom só que vai entrar um pouquinho de preto só na área onde entra a sombra então vamos lá vamos fazer vou colocar aqui um pouquinho de preto está vendo aí galera ó vou espalhar trabalhando na sombra vai lá um pouquinho de pincel tá dando pra ver o efeito fala Tony beleza amigão vamos lá vamos lá trabalhei a parte da sombra tá feita aqui a luz e sombra depois a gente vai finalizar um pouquinho mais de luz pra ficar mais claro agora eu vou trabalhar os olhos a bola preta dos olhos do leão né aqui tá centralizado então aqui eu vou colocar centralizado também bem próximo aqui a parte a parte alta dos olhos beleza foi feito aqui bom eu fiz a bola preta fala Juan um abraço irmão fiz a bola preta agora eu vou trabalhar em volta dele essa área preta aqui que o leão tem dos olhos vou trabalhar também focando que tá preto mas ainda tá um pouco manchado então vou dar mais um reforço aqui vai ficar mais escuro ainda vamos lá é isso aqui mas não é pra ver aí né pessoal vamos lá dá um reforço preto beleza tá feito aí pra acabar de dar o reforço vou trazer pra cá beleza beleza bom como eu falei do outro do outro olho aqui eu usei uns reflexos assim de panela bem clarinho pra dar um efeito pro olho a gente vai usar esse reflexo aqui também vamos trabalhar a luminosidade nesse lado aqui pra ficar bem bacana vou usar o branco cadê o branco vou usar o branco agora bom vamos lá a bola do brilho que tá aqui vamos manter ok vamos manter o brilho dos olhos dele vou dar um reflexo de luz aqui ó eu fiz aqui no canto eu vou fazer aqui também vamos lá aqui ó aqui e agora eu vou trabalhar esse efeito aqui que dá um efeito de tá molhado né a beirada dos olhos vamos colocar aqui pode exagerar muito não tá pessoal só um pouquinho aqui vamos colocar mais uma luminosidade aqui aí beleza beleza bom ficou bem bacana né então tá aí prometi a vocês fazer a live aí dos olhos do leão espero que vocês tenham gostado aí das dicas claro ainda vou trabalhar toda toda a cabeça do leão isso aqui é só o começo mas vamos ver como é que ficou de longe o efeito de perto ficou legal né então vamos ver de longe agora como é que tá ficando esse painel aqui da parede cultura e parede vamos ver lá vamos ver lá distanciar a câmera pra vocês acompanharem vamos ver aí galera ficou bom vamos ver vou acompanhando aqui vamos ver quem ainda não viu o painel peraí tá indo né olha lá ficou bem bacana aí os olhos do leão o painel tá indo devagarzinho tô acabando falta muita coisa mas eu tô fazendo devagar pra poder me dando essas dicas aí pra quem gosta de pintura ainda tem muita água pra rolar ainda mas já fiz bastante coisa tá legal pessoal quero agradecer aí dos amigos que estão acompanhando esse trabalho vocês que estão acompanhando fiquem ligados assim que possível vou colocar o palai vou ter que trabalhar um pouquinho pra poder agilizar eu quero estar com ele pronto pra sábado mas tá aí a dica dos olhos do leão um beijo no coração de todos fiquem na paz em Jesus Cristo